O embaixador da Síria no Iraque, Nawaf Fares, desertou o regime sírio nesta quinta-feira. Em um vídeo transmitido pela rede de televisão Al Jazeera, no Catar, o diplomata ainda convocou o exército a se unir à revolução. Fares, que anunciou sua saída do partido no poder Baaf e deixou a embaixada Síria em Bagdá, não revelou seu paradeiro. Meus irmãos militares, a esperança do povo está em suas mãos e a situação é séria. Por isso, peço a vocês que virem seus canhões e tanques em direção aos criminosos no regime que estão matando a população. Fares pediu ainda aos militantes do Baaf que desertem, porque o governo transformou o partido em um instrumento de repressão. Este é, até o momento, o representante diplomático de maior escalão a deixar o regime de baixar al-Assad.